Galaxy S23 vs Galaxy S23 Ultra Será que faz sentido comparar o S23 de entrada, né? O S23 pequenininho de 6.1 polegadas Versus o S23 Ultra, um matador até de iPhone De 6.8 polegadas E pra falar a verdade eu pensei Poxa, nada a ver fazer esse comparativo E quanto mais eu fui pensando Fui pensando, poxa Faz sentido sim, cada vez mais sentido Comparar o pequeno de entrada da linha Com o último, com o melhor E é por isso então que eu vou fazer esse comparativo Pra você desses smartphones da Samsung Linha S top demais Lançado agora no início de 2023 Que a gente já tá praticamente chegando em 24, né? 2024 Que vai ser lançado o Galaxy S24 Ultra E finalmente vai chegar aí os preços arrasadores Pra linha S23 Essa linha aqui já tá muito boa Tá muito otimizada O chipset, a bateria, a autonomia Tá muito excelente Comparado a iPhones mesmo, né? Porque a gente só tem iPhone de referência aqui no Brasil Ou até mesmo a linha S22 O chipset é o mesmo Tanto no S23 Quanto no S23 Ultra A memória RAM já muda um pouquinho Porque é de 12GB de RAM 12GB de RAM no S23 Ultra, né? Pra aguentar mais processo de segundo plano E pra uma longevidade maior, né? E no S23 8GB de RAM O que não é ruim nem um pouco, né? Aguenta vários anos aí pra frente ainda Só que um ponto que eu quero ressaltar aqui O S23 pequeno Que é o de 6.1 polegadas Que na verdade, assim, pra muitas pessoas É o melhor tamanho a se ter, né? E tem o S23 Ultra de 6.8 polegadas Que tem muito recurso Mas se a gente olhar também Pode ser que você não use todos esses recursos, né? Então pode ser mais interessante Por esse sentido você comprar o S23 Mas eu já tô dando uma conclusão do vídeo Antes de ter feito a parte técnica aqui dele Em relação ao armazenamento O S23 Ultra já começa ali nos 256GB E o S23 normal Ele começa nos 128GB De forma alguma eu aconselho você A comprar o S23 normal Com 128GB, tá? Vai logo no S23 com 256GB Porque aí nesse caso Não é só tamanho de armazenamento Porque a memória Essa memória aí de armazenamento Esse armazenamento É mais rápido na versão de 256GB É 4.0 E isso ajuda também na autonomia de bateria, né? Que faz com que o smartphone gaste menos bateria Porque ele é mais rápido ali pra gravar e ler arquivos, né? E acaba economizando a bateria Aumentando a autonomia O que é 3.1 no S23 de 128GB Então já vai logo no 256GB Por causa disso aí E outra Nem tem tanta diferença assim em preço Quando você aumenta de 128GB pra 256GB Então já vai logo nele Quando a gente fala em câmera Você pode me falar Nossa, mas o S23 Ultra tem a câmera de 200MP E do S23 normal é só 50MP É ruim do S23 E não, na verdade não A do S23 é excelente Tem câmeras excelentes Filme excelente Filme em 4, em 8K 30 frames também Ambos filmem em 8K 30 frames O S23 normal e o S23 Ultra A diferença mesmo é que o S23 Ultra Tem aquela câmera de 10x de zoom óptico Tem a canetinha a mais Tem uma tela maior, né? Com maior aproveitamento Uma tela 2K Então é o supra-sumo da tecnologia O S23 Ultra Só que o S23 não fica tanto assim para trás Se a gente considerar que você não vai usar a caneta E que você quer um smartphone Que te entrega tudo e muito mais E além de tudo é compacto Igual eu falei sobre o vídeo Ele grava em 8K 30 frames Em ambos Tanto o S23 quanto o S23 Ultra As câmeras são excelentes Mesmo processador, né? A otimização em relação a software E também hardware praticamente Só muda aí os 12GB de RAM para 8GB de RAM Praticamente o resto é tudo a mesma coisa O interno ali do dispositivo Lógico, a bateria do S23 Ultra é 5000 mAh E do S23 normal é 3900 Então aumentou aí 1100 mAh Aumenta um pouco sim a autonomia do S23 Ultra Aumenta sim a autonomia Só que ele gasta um pouquinho mais Porque a tela dele é maior A resolução é maior, né? A quantidade de PPI aí A qualidade que você vê, né? Então você paga a mais por isso É lógico Um smartphone que é totalmente completo Entrega o máximo do máximo Só que aí um ponto que eu até esqueci das câmeras A câmera frontal Tanto no S23, S23 Plus e S23 Ultra É 12 megapixels Que teve um downgrade Se a gente comparar com o S22 Ultra Que era 40 Mas que dizem que por causa do software E afins Que não teve tanta diferença Sim que você não precisa de mais megapixels Praticamente é isso Foi dito Mas eu preferia que tivesse a sua otimização Em uma câmera de 40 megapixels No S23 Ultra Poxa, eu quero mais resolução Eu quero mais qualidade E acaba que, lógico A autonomia de bateria do S23 Ultra É maior sim do que o S23 Mas olha, eu vou te falar a verdade Eu já tive dois S23 Ultra Já tive um S22 Ultra Agora eu estou com um S22 Ultra atualmente E eu tenho sim muita vontade de comprar O S23 de 256 GB Ou até mesmo o S23 Plus De 256 GB Até porque o S23 Plus É uma versão maior do S23 Então tem mais autonomia de bateria É um pouquinho maior Tem como aproveitar mais o tamanho da tela E analisando pelo lado Que eu tenho o S22 Ultra atualmente O que eu penso em fazer? Comprar o S23 E eu posso utilizar ele no dia a dia Para carregar para um lado e para o outro E o S22 Ultra fica mais paradão Porque ele é mais Ele, no caso, é maior Ele é mais trambolhão Mas aí você tem que analisar Aí o seu caso Por exemplo Você vai ter um smartphone só Então você vai querer Ter todos os recursos Pagar um pouco a mais Se a gente vai chegar no preço Hoje a gente vai falar sobre o preço também Ou você prefere um smartphone compacto Que te entrega muito E que fica aí para a pá Com o iPhone top aí no mercado E que é muito mais barato se comparado E chegamos ao ponto que Digamos que é o mais importante Que a gente vai falar sobre o preço E que acaba sendo o custo-benefício Se você for comprar o S23 Ultra hoje Você encontra até 10 vezes Pelo menos eu encontro Até 10 vezes sem juros O S23 Ultra de 256 GB Aqui por R$4.800 R$4.800 Eu estou gravando esse vídeo aqui Em novembro Black Friday Pode ser que no momento Que você esteja vendo esse vídeo Em 2024 já Só falta aí um mês e meio Praticamente Para 2024 Já lançado aí o S24 Ultra Com certeza O S23 Ultra vai abaixar de preço Quem sabe que ele não chega aí Igual eu comprei o S22 Ultra Esse S22 Ultra que eu estou gravando aqui agora Eu comprei ele por R$3.450 Lógico Pode ser que não chegue esse preço aí Com o S23 Ultra Mas se chegar o S23 Ultra Esse preço vai ser arrasador Abaixo dos R$4.000 O S23 Ultra Super otimizado Top Top Muito bom Ele atualmente No momento que eu gravo Igual eu falei R$4.800 R$4.800 Em versão de 256GB E R$5.100 E poucos reais A versão de R$512 E se você quer mais memória Eu já iria logo E pagava os R$5.100 Logo dividido Sem juros E ficava com R$512 Logo Porque é muito excelente Ainda mais se você quiser Ficar anos com o dispositivo Porque ele suporta ficar anos com você E o S23 normal De 256GB A gente encontra ele aqui Pelo menos na minha anotação aqui Que eu pesquisei bastante O melhor preço Foi R$3.360 R$3.400 R$3.400 O S23 normal De 256GB Ou No caso Igual eu falei Que eu compraria aqui O S23 Plus De 256GB Por seus R$3.600 Ou seja Por praticamente Quase Nem Na verdade R$250 Por quase R$250 Você prefere Um S23 De 256GB Ou um S23 Plus De 256GB Aí fica de se pensar Poxa Eu já iria ali No S23 Plus Porque Se fosse o meu único aparelho Porque é um smartphone Um pouco maior 6.6 polegadas Um melhor aproveitamento De tela Mais autonomia de bateria Autonomia de bateria maior Então eu já iria nele Mas se você quer Um smartphone compacto De 6.1 polegadas Eu já iria logo Então no S23 De 256GB Porque também Em um preço excelente E pode ser também Que o S23 Normal De 256GB Fique aí Pelo mesmo preço Igual o S22 Vai que o S23 De 256GB Fique aí Por volta Dos seus 2.500 reais Aí Quando lançar A linha S24 Aí é um preço Você está doido Eu já compraria logo O S23 De 256 Sem pensar Eu espero que você tenha gostado Desse comparativo É lógico O S23 Ultra Ganha tudo Do S23 Ganha praticamente tudo Só que você tem que analisar Um smartphone compacto Um smartphone maior Você vai usar Todos os recursos Que o S23 Ultra Te entrega Sim ou não Aí vale a pena Avaliar e comprar O que mais agrada Também seu bolso Porque ambos São top São excelentes E lembra do S23 Plus Que também pode ser Uma ótima missão Que você quer Um pouquinho maior Smartphone Com maior autonomia Eu te vejo Em um próximo vídeo Aqui no canal Escolhi e opinei Eu te vejo